Eu só queria uma coisa que eu ouço muito, tá? É só pela minha experiência, tá? Quando eu falo sobre o Bitcoin... Eu vou pegar uma água ali, mas eu tô ouvindo você. Quando eu falo sobre o Bitcoin, eu ouço isso. Ah, mas o Bitcoin é lastreado em quê? Mas eu não quero uma comparação real. Eu queria só saber qual que é o lastro do Bitcoin, pra eu responder pra essa pessoa que me pergunta. A outra definição de lastro. Você quer dizer lastro em relação ao... Baseado, né? ...pelo Bitcoin? Isso. É isso? Uhum. Então, o ouro não teria nenhum lastro, porque você não troca o ouro por nada. E o real não teria nenhum lastro, porque você não troca o real por nada. O real só serve pra você pagar imposto em real, né? Sim. A única finalidade do real é pagar imposto em real. Sim. O Bitcoin, o Bitcoin com B minúsculo, a unidade, o token, ele serve pra você fazer registros no Bitcoin com B minúsculo, que é o sistema. O Bitcoin com B minúsculo é um token, é uma unidade que serve... É mais fácil dizer que é o satoshi, né? A unidade nativa é o satoshi. Os satoshis servem pra você pagar tarifas na rede do Bitcoin. Você paga tarifas na rede do Bitcoin pra você transferir créditos e pra você fazer registros públicos eternos. Você pode fazer registros incensuráveis lá. Ele é uma plataforma que serve pra transferir riqueza, transferir recursos de maneira incensurável, guardar riqueza de uma maneira inconfiscável e você guardar informações. Você pode registrar o que você quiser lá. Manter a verdade incensurável absoluta. Essas são as funções do sistema o qual o Bitcoin é utilizado. Se você quer dizer lastro no sentido de fundamento físico do negócio, o lastro do Bitcoin seria a grana que foi colocada de maneira irrecuperável nas ASICs, nas máquinas que estão minerando o Bitcoin, que triplicou nos últimos 18 meses, não é isso? Tá. Tem oito definições, inclusive no livro tem oito definições de lastro e explica qual o lastro do Bitcoin, cada uma dessas acepções. Quem quiser, de novo, tem de graça na internet, Bitcoin Redpill, pode botar lá Bitcoin Redpill. E se você quiser o curso, tá na Hotmart, você faz o curso e pede o dinheiro de volta em sete dias que tá de boa, não é isso? Ainda dá tempo. Pega de graça. Não, em sete dias é de graça. Se você comprar em Moscais, não, né? Entendi. Tá, e me diz uma coisa. Apesar dos apesares, qual é a sua recomendação pra quem quer entrar nesse mundo em termos de operação? Você recomenda um caminho que a pessoa possa seguir? Tudo bem que ele vai fazer o seu curso, ele vai aprender com você, mas nesse momento, se você tivesse um passo a passo pra o cara começar a entender isso de uma maneira mais conveniente, numa conversa informal como a que nós temos, o que você diria de uma maneira sintetizada? Lê o livro. Lê o livro grátis na internet. Se você não estudar, você vai se fuder em qualquer mercado. Qualquer mercado. Qualquer um, se você não estudar, você vai se fuder. É mentira o que eu tô dizendo aqui? Pode ser a melhor coisa do mundo. Se você se meter sem entender, você vai se fuder em gado. Mas tem... Qualquer coisa, se você não estudar, você vai se fuder. Sim, além de ler o livro. Lê o livro grátis na internet. Mas além de ler o livro... Pode começar lendo Verbet e Wikipedia no Bitcoin, não é isso ou não? Hein? Mas além de ler o livro, tipo, qual que é... Por exemplo, hoje, por exemplo, você vai falar do livro... Qual que é o início do livro? Como é que é o início do livro? Como é que ele começa assim? Ele explica o que é juros negativos, senhor e age, esses conceitos e tal. Toneurologia. Como existe os políticos, né? A maioria dos políticos, eles são psicopatas, né? São pessoas doentes. Como já existem psiquiatras, psicólogos, já estudaram a psicologia dessa galera. Que eles não querem dinheiro, eles não pensam de maneira financeira. A esquerda não é incompetente, ela é altamente competente, mas o objetivo dela não é gerar riqueza, não é isso? É o objetivo... Nem pra eles mesmos, eles não querem ser ricos. O Kim Jong-un, 10% mais de liberdade, ele podia ter o triplo de riqueza, ele não quer liberdade, ele quer poder absoluto. Ele quer aranha, ele quer poder matar o que ele quiser, não é isso? Ele quer escravos. Esse tipo de... Você não consegue... A maioria das pessoas não consegue compreender. Aí dizem, ah, eles são incompetentes. Eles não são incompetentes. Eles são muito competentes. A questão daqueles da maioria das pessoas não compreendem a doença mental, não é isso que eles vivem, né? Renato, avancemos 50 anos no futuro. Como está o planeta? É, nós temos duas alternativas, né? Se o Estado... O principal livro do professor Olavo de Carvalho é o Jardim das Aflições, né? Que explica que o principal problema da humanidade no século XX é o crescimento exponencial do Estado. Se o Estado vencer essa corrida, nós vamos viver num lugar mais totalitário que a Coreia do Norte em 50 anos. E nós seremos escravos como ninguém jamais foi. E se o Bitcoin der certo, nós seremos livres e ricos como ninguém jamais foi. Eu só vejo essas alternativas, viu? Ou veio meteoro e matou todo mundo, não é isso? Ou epidemia... E tudo isso, né? Se existe civilização... Você falou um negócio legal, tem muita gente perguntando... Eu entendo assim, eu já respondo parcialmente, né? Tem muita gente perguntando, mas o que aconteceria se um pulso eletromagnético afetasse a Terra e acabasse com a internet? O Bitcoin deixa de existir durante esse período offline ou ele deixa de existir permanentemente? Eu já respondo lá parcialmente dizendo, cara, se a gente for atingido por um cenário desse, essa é a última coisa que você vai se preocupar. Exato! Mas, o que você me diz? Você respondeu perfeitamente no último episódio. Se um nó, se um nó em qualquer lugar do mundo sobreviver, o Bitcoin sobrevive. E vários desses nós, inclusive, estão dentro de galã de paradas. Estão em lugares blindados. Inclusive, pode explodir uma atômica fora que não vai dar nada, né? Tem vários nós em lugares realmente blindados, embaixo da Terra. Você destruiu todos os nós. Se um nó desses sobreviver, o Bitcoin sobrevive com a internet e voltar. Como é que foi escolhido quem fez, quem guardou esse nó? Tem algum formato isso aí? Qualquer pessoa pode ter um nó? Qualquer um pode fazer. Qualquer um. Você baixa o cliente de Bitcoin em sua casa e você roda com o RapsBerry, com a máquina de 150 reais. Aham. Não entendi. Caramba! Você vai gastar uns 20 reais por mês de energia elétrica. E de maneira mais leiga, da onde vem o Bitcoin? É um sistema de consenso que foi proposto em um grupo de cripto-anarquistas. Ele tem um propositor, um criador anônimo, mas depois que ele criou o Bitcoin, ele já foi modificado e melhorado por dezenas de pessoas. Hoje em dia já tem 10 vezes mais código do que tinha na época de Satoshi Nakamoto. E todos os endereços conhecidamente como deles nunca foram movimentados. Então, o Bitcoin também tem a questão do sinless conception, né? Concepção sem pecado. Todos os projetos que vieram posteriormente nunca podem ser comparados com ele, porque toda corrupção vem da separação de controle e propriedade. E o Bitcoin não é controlado por ninguém, nem pelo criador que nunca tocou em nada, nunca se beneficiou com ele. Então, ele não tem esse problema. Então, enquanto esse cara... Hoje em dia ele não teria mais poder nenhum, né? Mas enquanto esse cara estivesse dominante, ele teria a possibilidade de se corromper e ganhar dinheiro com isso, como os criadores da maioria das moedas fazem, né? Entendi, entendi. E além do nós, existem esses... O que há... Eu vejo o pessoal falando de mineração, né? E aí tem o tal do Halving. Existe alguma forma de você me explicar esse mecanismo, só para entender melhor? A cada quatro anos... Você não sabe quantos reais vão existir daqui a um mês, não é isso? Lula, inclusive, já conseguiu superar a impressão nominal de Bolsonaro em 2020, que foi o ápice de Bolsonaro dando R$ 500 a 80 milhões de pessoas por mês, não é isso? É mentira o que eu estou dizendo? Se você tiver alguma dúvida, bote lá no Trade Envio. MS, como é? Base Monetária, o MM2 do Brasil. Lula imprimiu mais reais esse ano do que Bolsonaro em 2020, não proporcional, nominal. Você acha que ano que vem ele vai imprimir mais ou menos reais? Mas a questão é essa. Você não sabe quantos reais vão existir daqui a um mês, daqui a uma semana, ninguém sabe. Você sabe quantos bitcoins vão existir daqui a 120 anos, 100 anos, 80 anos, 200 anos. A impressão do bitcoin é desinflacionária, assintótica e pré-programada. As moedas fiduciárias, você está apostando na honestidade de político. O governo brasileiro é um devedor ou é um poupador em reais? Devedor? É do interesse dele valorizar ou desvalorizar o real? Desvalorizar, né? Então ele vai fazer o quê? Vai imprimir. Vai imprimir, né? Você está acumulando uma moeda que o cara que decide o valor dela, quanto menor for o valor daquela moeda, mais rico ele é, não é isso? Vale a pena acumular essa moeda? Sim, faz sentido. A lógica faz sentido, pô. É? Sim. E nos Estados Unidos também, bicho. Rapaz, mais de 10% da dívida americana foi esse ano. Rapaz, os caras estão no ritmo alucinante. O dólar vai morrer se ele continuar nessa toada aí. Isso sem falar na guerra de Taiwan. A guerra do Iraque, a segunda guerra do Iraque, em dólares atuais, custou mais que a segunda guerra mundial. Um Spitfire, um P52, não tinha nada de eletrônica. Elétrico era só rádio e lâmpada. Isso o resto era tudo hidráulico e mecânico. A aviônica de um supertocano é equivalente aos 30 aviões da segunda guerra mundial. Dinheiro, não é isso ou não? Tudo é caríssimo hoje em dia. Guerra é caríssimo. É isso. Os caras estão gastando dinheiro. Tem disparo aí de javelinho e traz mil dólares. Agora, me diz uma coisa, Renato. Por quê? Quem me garante que na hora que incomodar o governo não dá jeito de ferrar com tudo? Os estímulos. Os estímulos. É, o governo brasileiro autorizou brasileiro comprar outra cidadania pra impedir a brasileira, né? Isso passou uma PEC esse ano. Isso era do interesse do Brasil? Deixar os escravos irem embora? Não. E por que passou? Hum. Por que passou? Motivação. Eu não sei, não tenho a melhor ideia. Os deputados querem pra ele e pra família deles, não é isso? Ah, a motivação de interesse pessoal. Lógico. Os deputados querem que exista Bitcoin ou não? Vai ter compra de volta no Pix? É isso que eu fiquei pensando. Vai ter escama de cocaína? Você compraria uma escama de cocaína no Pix? Você receberia 3 milhões de reais do jogo do bicho no Pix? Você receberia? Do jogo do bicho? Você receberia ou não? Não. Se você receber, você vai responder o processo. O resto da vida não vai me colocar no dinheiro, não é isso? Entendi. Agora via Bitcoin. Vai acabar o jogo de bicho, o tráfico de drogas é compra de volta e o caixa 2 vai acabar ou não? Vai acabar ou não vai? Não, eu entendi. As pessoas vão voltar o jogo da ouro? Você sabe qual é a densidade do ouro? Você sabe qual é o magnetismo? Você é paramagnético, dia é magnético? Você sabe testar o magnetismo do ouro? Como é que você vai fazer pra receber ouro e pagar com ouro? Você sabe testar a pureza do ouro? Se é ouro 18, 24? Você sabe? Se vocês que são elite de 0,1% intelectual do Brasil não sabem, você acha que o cara do povão vai saber? Hein? Não, entendi. Entendi. O que você está me dizendo é que o Bitcoin vai continuar existindo porque o próprio Estado vai utilizar dele como ferramenta de enriquecimento? Tem um cara chamado Jason Lowery, que fez um pós-doc, um PHD no MIT, que o PHD dele foi tentando convencer o governo americano de que é inevitável a utilização do Bitcoin, que ele é a quinta camada da guerra, que existe o domínio pelo ciberespaço. Por exemplo, eu vou dar um exemplo. Em 1931, o governo americano desapropriou todo o ouro dos americanos. Quem tinha ouro, barra de ouro dedicado entre 31 e 71 nos Estados Unidos era bandido e ia para a cadeia há 20 anos, não é isso? Não houve expropriação do ouro no Gold Act de 31? Se os Estados Unidos fizer isso com o Bitcoin, especialmente depois dos ETFs que vão concentrar centenas de milhares de Bitcoins lá, eles hoje já teriam mais Bitcoins em relação ao market cap do que eles têm de ouro em relação ao market cap. Se esse ETF rolar e captar mais Bitcoins ainda, e a tendência é essa, eles podem ter três vezes ou quatro vezes mais Bitcoin em relação ao market cap do que eles têm ouro. E eles poderiam se financiar e continuar existindo como Estado durante mais de 50 anos. Tem muitas pessoas que entendem isso. Por exemplo, o grande pregador dentro dos Estados Unidos hoje, do Bitcoin, é um cara chamado Michael Saylor. Quem pagou a faculdade dele? A primeira faculdade dele, por ser oficial da Força Aérea Americana, quem pagou o MBA e toda a formação dele foi a aeronáutica. Você acha que um cara desse, um patriota, que vive 20 quilômetros de Langley, que os amigos, os colegas dele de graduação são hoje em dia os generais cinco estrelas e tal dos Estados Unidos? Não tem, eu estou dizendo oficiais, autos oficiais. Sim, sim, sim. Não tem HD em Bitcoin. Isso é uma das camadas da guerra atual. Quem ia adotar o Bitcoin? O país, o grupo político que ia adotar o Bitcoin vai ser o vencedor geopolítico desse século. Por exemplo, se a Rússia agora quiser destruir o dólar americano, a Rússia e a China, se a gente vai acabar com o dólar americano usando o Bitcoin, eles acabam em 90 dias. Se eles, por exemplo, criarem um dólar hipercolateralizado de Bitcoin, sintético, o cara deposita em um smart contract de Bitcoin, e consegue retirar dólares, garantidos pela liquidação, ele consegue emitir 3, 4 dólares para cada um que existe. E esse dólar, inclusive, vai mais ou menos que o dólar do governo americano. Mas se é tão bom assim, por que não foi feito? O cara não entende isso que eu estou dizendo. O quê? Se é tão bom assim, por que não foi feito ainda? Se, por exemplo, a China pode, de fato, se tornar a grande normativa global de poder, utilizando de uma estratégia como essa, por que ela ainda não fez? As lideranças são geriátricas. A resposta disso é a sua pergunta de por que o Bitcoin varia tanto. A maioria das pessoas do mundo entende isso que eu estou dizendo? Não. A maioria das pessoas do mundo nem sabe o que é Bitcoin, não é isso? Certo. Quando o número de usuários de um sistema triplica por ano, não pode haver estabilidade de preço, não é isso ou não? Até os imperadores mais degenerados, até Nero, até Calígula, tinham que velejar no Lago Como para mostrar que eles podiam ser imperadores. Se eu ordenar uma tartaruga que voa e quem está errado, eu ou a tartaruga. Entendi. Entendi. Você está errado. Inclusive, uma das verdades, quando você veleja, uma das verdades, inclusive eu acho veleiro melhor do que qualquer banca, é mais barato e mais eficiente, eu já falei, né? Quando você veleja, só se você morar em Brasília, aí complica. Mas fora isso, meu irmão, vai voltando. Vou botar um veleiro no açude do rancho, pelo visto, Thiago. Você foge de bicicleta aí. Você foge de bicicleta, o trecho mais longe do Brasil, de fronteira terrestre. E aqui, tem lugares do Nordeste, que é o lugar mais perto, para você fugir para a França, e o segundo lugar mais perto é a Inglaterra. Tem lugares que o lugar mais perto para fugir é a França, não é isso? Está fechada a ponte. Não está fechada a ponte para a França? Não, é verdade. Tem lugares do Brasil que o país mais perto de você fugir é a França. E o segundo país mais perto é a Inglaterra, como é o nome daquelas ilhas lá. O problema é que a corrente empurra você para o lado oposto. Quanto mais fundo o mar, menor a onda, não é isso? É verdade. O tsunami, inclusive, vem a onda pequenininha, e quando chega perto da costa, está a onda gigante, não é isso? Sim. A mesma coisa. Quanto mais raso o mercado, maiores as variações. As variações do Bitcoin tendem a diminuir, tanto para cima quanto para baixo. As pessoas aprendem com a experiência. Todo o aprendizado... Porra, você é psicólogo, sabe isso 100 vezes mais do que eu. Os últimos 29 anos de economia, a maioria foi psicóloga. É mentira, eu não tô entendendo. É tudo... É, behavior economics, não sei o quê. Agora, essa psicologia, a parte mais avançada da psicologia, é economia, não é isso? As pessoas sempre aprendem pelo erro. Você pode aprender pelo erro dos outros, ou você pode pagar para ser sodomizado, não é isso? Certo. As pessoas escolhem, né? Entendi. Eu errei muito. Na hora que a pessoa entende o Bitcoin, normalmente, o principal arrependimento dela foi Porra, por que eu não comprei essa caralha antes, não é isso? Porra, caralho, não é isso ou não? Hein? É, o Júlio... Eu não comprei ele comprar, não é isso a 5 reais. Mas essa questão de que... Dessa questão de que o governo que quer te dominar, por que ele não dominou o Bitcoin até agora, é que não dá para entender ainda. Porque não é do interesse dos políticos e nunca vai ser. Não é do interesse dos políticos. Eles querem ter o plano B. Você acha que Shigenfing quer que o Bitcoin exista ou não? Você acha que a galera lá do Mensalão quer que o Bitcoin exista ou não? É porque é uma forma de eles movimentarem os interesses pessoais deles. Esse é o argumento dele. Pelo mesmo motivo pelo qual passou uma lei autorizando o escravo fugir da senzala aqui. Passou essa lei ou não passou? O cara chega lá no Paraguai, bota uma porra virtual, e no terceiro ano ele já perde a cidadania e acabou, não é isso? É mentira o que eu estou dizendo? Entendi. Tem um monte de países aí que tem Golden Visa. Você compra, em 15 dias você pega o passaporte, St. Kitts, acho que é 150 mil. Tem, rapaz, na Suíça, vai lá em Tsugui, você compra em Bitcoin, o cara bota a residência com a insuição eterna em Bitcoin, bicho. É isso. E vai existir cada vez mais esquemas desse. Os países vão renunciar à cidadania, depois eles vão renunciar a direitos tributários, como Tsugui, como o Santos Kitts estão fazendo, depois eles vão renunciar a direitos civis, vão lhe dar imunidade civil, para você escolher seu próprio tribunal, xaria, seja lá o que for, e no final ele vai lhe dar imunidade política e criminal. Dê mate quem você quiser, que você é a realeza. Nesse ponto, a terra é soberana. Se ele não puder lhe tributar, não puder lhe regular, se você puder cometer o crime que quiser, você vai ser o, como é o nome, Duque, Duque Soberano.